Aproveitar que eu tô aqui e vou dar uma zapeada no Facebook do meu namorado. Quem é essa menina aqui, curtindo a foto dele? Michele? Michele Soares? Quem é essa vaca? Ah, piriguete de satanás! Eu já não tô no Face dela. Porque ele curtiu a foto dela também e comentou, linda! Ah, mas não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não. Eu vou entrar no meu fake e vou escolher a mais essa menina. Pensando o quê? Pode ficar curtindo a foto do meu macho e ficar por isso mesmo? Não é assim não, querida. Não é assim, tá? Deixa eu entrar aqui no meu fake falso. A senha. Deus é mais. Pronto. Olá, sua vaca. O que você quer com o meu macho? Sua rapariga. Veja bem. Sou macubeira. Faça uma mandinga com seu nome, que seu cabelo vai cair pelo tronco. Pense bem antes de se meter na vida do macho das outras. Tá, querida? Saudades. 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 Você vai sentir nas suas roupas. Certo? Eu vou jogar no meio da rua. Vou entregar no meio da rua. Vou entregar nos mendigos. Certo? Saudade. Você vai sentir no seu sapato que você vai te sapatear no inferno. Tá certo? Tá certo? Dessa caixa de chocolate aqui. Eu vou jogar. Não, peraí. Deixa eu comer esse aqui. Esse aqui eu gosto. Pensando o que? Pensando o que? Ah, mas ele que paga. Ele que paga. Tá pensando o que? Que vai ficar curtindo foto de mulher na internet. Ele pensou que eu não ia descobrir. Ele pensou que eu não ia descobrir. É por isso que eu digo. Homem sonso é o pior tipo de homem que tem. É o pior. É o pior tipo de homem que tem. É o pior. Isso não vai ficar assim, hein? Isso não vai ficar assim. Não vai. Oi, amor. Não, tá tudo bem. Tudo bem não. Tá tudo ótimo. Tá tudo maravilhoso. Não, não. Sabe o que que é? É porque tem uma criatura aqui que curtiu uma foto sua no Facebook. E você curtiu o Facebook dela. Certo? Você chamou ela de linda. Não. Não. Eu não tomo ciúme, não. Só por precaução mesmo, sabe? Só por precaução mesmo. Uma tal de Michelle Santos. Como é? Ela é sua tia? Ah, sim. Ela é sua tia. Gente, achei ela uma gracinha. Ah. Não, não. Eu vou até adicionar ela no meu Face. Aham. Tá bom, amor. Beijo. Gente, que... Ainda bem que eu não sou ciumenta, né? Ainda bem que eu não sou tão ciumenta assim, né? Tchau. 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 Tchau.